Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, nossa mãe, tua mãe, Nossa Senhora de Fátima esteja conosco um dia antes de terminarmos a novena, né? Hoje, oitavo dia, com muito carinho, com muito amor, vamos abençoar nossa vida, família, pedidos, a tua genealogia e vamos prestar atenção porque hoje a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela é muito forte pra nós. Abre tuas mãos e vai fazendo o sinal da cruz, abençoando toda a tua vida, curando toda a tua vida, teu coração, tua alma, teu espírito, vamos curar a nossa família, invocando a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos nesse oitavo dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós que recorremos a vós. Meu querido e poderoso São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordei-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via. Amém. Olha para São Padre Pio e pede, meu Pai espiritual, São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós, pelos nossos pedidos, pela nossa família. Amém. São Padre Pio é muito devoto, né? Nossa Senhora de Fátima. Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom, né? A gente está rezando pela nossa família, pelas nossas causas. Como é bom pedir para a nossa mãe, a mãe de Deus que é nossa mãe. Tudo o que nós precisamos, tudo o que nossa vida precisa. Tudo o que está aqui no nosso coração. Essa oração inicial fala disso. Olha o que diz, essa oração inicial que todo dia a gente reza nessa novena. Diz assim, A vossa proteção, nós recorremos ao Mãe de Deus. Por que nós recorremos à Mãe de Deus? Porque ela também é nossa mãe. Então vai dizendo assim para ela. A vossa proteção, nós recorremos ao Mãe de Deus. Para que possamos crescer na fé, na esperança, e no amor a Deus e ao próximo. E eu diria que, e a nós mesmos, quantas pessoas não se amam, queremos corresponder e sermos fiéis aos vossos pedidos que com tanta ternura fizestes durante as aparições em Fátima e interceder por nós junto a Deus, porque somos vossos filhos, Mãe. Amém. Eu vou ler para vocês a meditação de hoje, mas ela é muito forte, porque hoje está relacionada à mensagem que Nossa Senhora deixou para nós em Fátima. Diz aqui assim, Muitas pessoas se interessaram em conhecer o segredo de Fátima, mas não se interessam na mesma medida em atender os pedidos de Fátima. Olha a diferença. Você que está ouvindo hoje vai ouvir os segredos, parte dos segredos, de Fátima. As pessoas se interessam por curiosidade, por medo, saber o que aconteceu em Fátima, mas elas não se interessam na mesma medida em atender os pedidos que Nossa Senhora fez em Fátima, de oração, penitência, jejum, conversão. Através dos passosinhos, ela deixou vários segredos. E também, principalmente, o terceiro, que é o mais famoso de todos. Segundo texto publicado pela Congregação da Doutrina da Fé, O segredo contém mensagens muito fortes e enigmáticas, né? A primeira visão foi do inferno. Isto é, os pastorzinhos viram um instante o que sofrem os pecadores que rejeitam a conversão para o Evangelho. Eles ficaram estarrecidos. Olha só como deve ter sido a visão, né? Do inferno. Eles viram o inferno. A segunda parte refere-se ao sinal que acontecerá se as pessoas não deixarem de ofender a Deus. Quais são esses sinais? A importância é saber disso. Quando as pessoas estiverem numa apostasia que nós já estamos vivendo essa apostasia, haverão guerras, estamos tendo guerra, fome, martírios, perseguição à igreja num nível que a gente nunca viu e perseguição ao Santo Padre. Inclusive, a terceira parte é uma visão profética de sistemas ateus em luta contra a igreja e os cristãos. O Papa seria ferido de morte. Olha que lindo. Mas Nossa Senhora guiaria a trajetória da bala e salvaria da morte. as mensagens de Nossa Senhora a última mensagem do terceiro segredo é terrível. Mostra assim o mundo inteiro sendo flagelado por essa guerra, grande guerra, faz alusão à terceira guerra mundial e que a gente deveria se converter, que Nossa Senhora ia fazer o apelo e fazia, desde aquela época, apelo pela conversão nossa, da nossa família. Nossa Senhora Medjugorje, anos depois, aparece em 1981, começa a aparecer Nossa Senhora Medjugorje e começa a acontecer muitos milagres e Nossa Senhora começa a explicar tudo detalhadamente. Em Medjugorje, Nossa Senhora dá dez segredos do qual um deles foi completamente suprimido porque era terrível, ninguém aguentaria. O que seria esse castigo, que ela chama de um castigo, que viria a humanidade? É hora, eu digo para vocês, tirando a parte profética, tirando a parte do inferno, eu queria que vocês focassem numa coisa, no amor. Nossa Senhora, ela está aflita, ela quer salvar seus filhos. Imagina você que é pai, você que é mãe, você não tem uma dor se você pensa no teu filho, na tua filha. Você quer salvar aqueles que você ama, as pessoas têm que acordar, têm que despertar. Nós estamos dormindo, nós cristãos, olha, o que ele falou, o que fala aqui, a Nossa Senhora fala, é uma verdade. A gente todo dia ouve a palavra de Deus, ouve gravações, ouve terços, ouve novenas, nós estamos ouvindo tudo. Eu falo assim, nós temos as mensagens, Nossa Senhora, temos os profetas atuais, temos os profetas antigos, temos as informações nos livros, nunca teve tanta informação o ser humano, nós temos acesso, diferente na Idade Média, diferente ou outras épocas, onde não se tinha tanta, antes da internet, não tinha tanto acesso, a informação não era tão rápida, era devagar, era mais difícil. agora nós temos acesso a todas, quase todas as informações do mundo inteiro, de todas as épocas. Então, hoje como nunca, o conhecimento que Deus está revelando para nós, como a própria cura interior, os mecanismos para nos salvar, para nos curar, são tremendos, Deus está abrindo para a gente, escancarando as portas, para que nós tenhamos acesso à graça, à sua graça, ao seu amor. Mas aqui entra um detalhe, a gente ouve tudo isso, aprende tudo isso, mas a gente não pratica, Nossa Senhora fala, a gente tem muita curiosidade para descobrir todos os mistérios do universo, mistérios do mundo, nós queremos ser curados, queremos resolver nossos problemas, mas a gente não quer, o que eu falei ontem, para vocês, a gente não quer saber da vontade de Deus, a gente não quer atender os pedidos de Nossa Senhora, as pessoas não querem se penitenciar, não querem viver uma penitência por alguém, jejum, gente, jejum é fundamental para o crescimento, para essa batalha contra o pecado, contra a tua carne, a minha carne, a gente não faz jejum. Outra coisa, a oração do coração, os tipos de oração que existem, Deus já revelou, existem, claro, a oração linda, maravilhosa, nós temos o Santo Rosário, é lindo, é maravilhoso, a gente mergulhar, Nossa Senhora, é uma oração que agrada a Nossa Senhora, e nós temos que rezar o Santo Terço, Santo Rosário, mas, nós temos também que parar a oração do encontro, a oração do silêncio, que você pode fazer lá dentro do Terço, que são silêncios místicos, você pode parar para ouvir a Deus e deve se encontrar com Deus, você tem que parar para ouvir a vontade de Deus na tua vida, o Espírito Santo fala conosco, Deus como nunca está derramando os seus dons, seus carismas, e as pessoas estão negligenciando isso, as pessoas não usam mais os dons, os dons, os carismas de Deus caíram no desuso, as pessoas estão parando de se entregarem aos ministérios, porque se cansaram, se decepcionaram, largaram a igreja, ou acham que não existe isso, ou acham que é coisa de maluco, temos tantos dons do Espírito Santo, olha, dom de locução interior, dom de revelação, dom de profecia, dom de milagres, dom de curar, dom de libertação, expulsar demônios, tudo isso são carismas, doms que se transformam em ministérios, dependendo da tua vocação, e é lindo por quê? Porque tudo isso é o serviço para o corpo de Deus, para o irmão, para as pessoas, não é para a vanglória própria, mas as pessoas não querem saber disso, e tem outra coisa também, que é importantíssima, é a quem eu amo, a quem eu quero seguir, porque eu vou buscar o quê? A santidade, eu estava lendo outro dia, a vida de Domingo Sávio, São Domingo Sávio, eu estudei no colégio salesiano, de Dom Bosco, e Domingo Sávio, tão novinho, tinha uma determinada determinação, como Santa Teresa d'Ávila falava, de ser santo, antes morrer do que pecar, grava essa palavra, antes morrer do que pecar, esse menino, ele preferia morrer a pecar, e eu pergunto para você, você prefere morrer a pecar ou não? Ou você prefere pecar, 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 e também não morrer? A gente na realidade está muito distante dessa realidade, que realmente nós desejamos a morte, a pecado, a gente não deseja isso, siga, quando você olhar o quadrante pedidos, veja como está a tua conversão, veja o que você prefere na tua vida, como está, se você faz alguma penitência pelos pecadores, se você reza pelas almas no purgatório, se você reza pela pessoa que trabalha com você, se você reza pelos teus inimigos, como está o teu nível de conversão, como está você com você mesmo, você se respeita, você se ama, gente, não tem cura interior, se você não se amar, não buscar o amor, se perdoar, pelos fracassos, pelas falhas do passado, e aí entram tantas coisas, que eu já expliquei nas outras novenas, que é exatamente a cura da tua alma, da tua história, da tua vida, nós temos um longo caminho, para percorrermos na nossa própria história, o voltar para a tua história necessário, porque senão, Jesus, ele quer curar, ele sabe que nós precisamos de carinho, de amor, de cura, de libertação, porque senão, não vamos crescer, não vamos conseguir rezar, não vamos conseguir, amar, e tem um último detalhe, eu dou um conselho para vocês, reflete muito, pensa, no que que Nossa Senhora tem pedido, Nossa Senhora pede para a gente se consagrar todo dia, a partir dessa novena, começa a consagrar-se todo dia, ao coração imaculado de Maria, segunda coisa, separa agora, a partir do mês que vem, primeiro sábado, faz cinco sábados, se confessa, faz cinco sábados de confissão, comunhão, e reparação, pelos pecadores, pela salvação da tua família, pela tua salvação, outra coisa que Nossa Senhora pede, rezar diariamente o Santo Terço, tenta, se você não consegue rezar inteiro, começa com o Pai Nosso, dez Avemarias, e vai crescendo devagarinho, outra coisa, você tem que parar, e sempre estar tratando, curando, libertando a tua história, a tua vida, porque nós estamos feridos, pelo pecado, pelas nossas heranças, e nós precisamos de cura, de amor, que Deus derrame esse amor, a nossa criança interior, para que nós possamos crescer, não nos sintamos mais sozinhos, frágeis, com medo, tudo que nós temos no coração, está nos deixando, às vezes, doente, nos faz voltar ao pecado, Nossa Senhora, ela escuta cada oração, ela está ouvindo agora você, depois dessa novena, que a gente fez a oração, depois você pode silenciar, cinco minutos, dez minutos, e tenta ouvir a voz de Nossa Senhora, vê que ela vai te falar, tem um caderninho espiritual, anote ali, anota, o que a Mãe de Deus, Nossa Mãe, quer te mostrar, ela, gente, Nossa Mãe, como nunca, ela está aqui na terra, está perto de nós, Nossa Senhora ainda aparece, Nossa Senhora ainda se lembra, ela quer, que os filhos se salvem, nessa hora terrível, que a humanidade está vivendo, nós estamos, talvez demore um ano, essa guerra na Ucrânia, talvez demore muito mais tempo, ninguém sabe, talvez isso se torne, uma terceira guerra mundial, ninguém sabe, mas eu sei uma coisa, que se a gente não rezar, nada de bom vai acontecer, só de ruim, como tem acontecido, como nunca os jovens estão perdidos, como nunca as pessoas estão depravadas, como nunca as pessoas se esqueceram de Deus, tem uma grande apostasia acontecendo no mundo, isso é, isso eu estava lendo uma matéria, que fizeram uma matéria sobre isso, falando como é que está, as pessoas estão se afastando das religiões, cada um está criando a sua própria religião, da sua cabeça, é uma fé descompromissada, que não tem compromisso com nada, nem com ninguém, é uma fé muitas vezes, de egos, a pessoa cria a sua própria religião, por quê? Porque ela não quer submeter-se à obediência, ao compromisso da santidade ser, porque a santidade exige obediência, humildade, e a gente está buscando nossas loucuras, a gente quer fazer a nossa vontade, a gente não quer fazer a vontade de Deus, ninguém quer obedecer, no fundo, no fundo, nós estamos tão ensimesmados, dentro de nós mesmos, que achamos que temos a sabedoria, a ciência, para criar uma própria religião, quem é soberbo desde o início, e orgulhoso é Satanás, é o pai da mentira, é o pai do orgulho, da soberba, cuidado, cuidado com esses caminhos, porque esse caminho não é de Deus, vamos fazer nossa oração, eu queria que você impusesse as mãos, sobre os teus pedidos, impõe a mão, e reza com fé, Nossa Senhora está ouvindo, ela vem pegar todos os teus pedidos, e levar para o Seu Filho Jesus, lembre-se, amanhã o céu se abre, nós vamos rezar, com muita alegria, com muito carinho, nas intenções, mãezinha, que estão aqui, que te apresentamos nessa novena, também pela conversão, pela cura, pela libertação, da nossa família, dos nossos filhos, nossa, queremos te entregar, tudo que nós trazemos aqui, no coração, as intenções que foram ditas, as intenções que não foram ditas, entra na minha casa, mãezinha, faz um milagre, Pai Nosso, que estás no céu, reza comigo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, olha para Maria, tua mãe, é nossa mãe, deixa ela abraçar você, deixa ela curar você, abraça ela, e diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, nossa mãezinha, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém, que os anjos digam amém, oração final, coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos, e reza comigo, ó minha Senhora de Fátima, minha mãe querida, nós vos agradecemos, a solicitude materna, com que cuidais, da igreja, do Santo Padre, da nossa família, de nós, pela vossa intercessão, obtendo-nos a graça de realizar, vossos pedidos, e confiar sempre, e cada dia mais, na promessa, o meu coração imaculado, o meu coração imaculado, triunfará, a vossa mão materna, esteja sobre nós agora, para nos proteger, para nos curar, para nos libertar, de todas as guerras, violências, feridas, pecados, livrai-nos, livrai-nos mãezinha, rogai por nós, pelos nossos pedidos, que estamos fazendo, nessa novena, e ajudai-nos mãezinha, a amar, a amar de verdade, a sermos o amor, para aqueles, que nós precisamos, amar, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Com muito carinho agora, diz para ela, ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço, inteiramente a vós, em prova da minha devoção, para convosco, eu vos consagro, neste dia, e para sempre mãe, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente, todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa, e propriedade vossa, guardai e defendei, minha família, como coisa, e propriedade vossa mãe, amém. Sente a graça, eu estou vendo, eu estava sentindo aqui, a presença em Nossa Senhora, sente a graça, se derramando sobre você, todo o carinho, todo o amor, toda a paz, toda a liberdade, no Espírito, Nossa Senhora, vem trazendo o Espírito Santo, ela é mãe, você pode confiar nela, todas as suas dores, preocupações, conversa com ela, quando terminar agora, depois da bênção, conversa com Nossa Senhora, fazendo oração, a Rainha dos Anjos, para nos proteger, nesse combate tão difícil, ó Augusta Rainha dos Céus, ó Altíssima Soberana, Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio, recebeste Deus, o poder e a missão, de esmagar a cabeça, de Satanás, nós vos suplicamos, humildemente, que envieis vossas legiões santas, para que, sob vossas ordens, e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia, e os precipitem no abismo, quem como Deus, já pede comigo, quem como Deus, ninguém como Deus, ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos, ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor, e a nossa esperança, ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos, para defendermos, e afastar para longe de nós, o cruel inimigo, amém. Imponha a mão sobre tua família, sobre teus pedidos, e vamos abençoar a foto, coloca a mão sobre a foto, o ato de você colocar a mão sobre a foto, você está dizendo, Senhor eu não posso nada, mas tu podes tudo, venha abençoar essas pessoas, que eu estou rezando, a minha família, meus filhos, meu trabalho, abençoa, repete comigo assim, pela poderosíssima intercessão, de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, pela poderosíssima intercessão, de todos os santos baluartes, São José, São Padre Pio, todos os santos que nos acompanham, São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, nós pedimos que Deus nos abençoe agora, que Deus te abençoe poderosamente, milagrosamente, que ninguém saia de mãos vazias dessa novena, em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus, todo poderoso, para você, para tua casa, para tua vida, para o teu trabalho, recebe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém, que os anjos e os santos, digam, Amém, e que você também, que é nosso colaborador, você que é nossa família, você que nos ajuda a evangelizar, recebe agora, a bênção de Deus, todo poderoso, você que se uniu ao exército de Maria, recebe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém, que os anjos digam, Amém, lembrando a vocês, uma lembrança, nós temos o Espada Alma em Tiradentes, ainda é o último, o de Brasília está lotado, tem fila de espera, e a gente não tem como, atender, porque são poucos quartos, em Tiradentes ainda restam um pouquinho os quartos, quatro quartos, três quartos, não sei, sei que temos, o último desse semestre será em Tiradentes, o último Espada Alma, a gente vai mudar o, para o segundo semestre, a dinâmica do SPA um pouco, vamos fazer um dia a menos, vamos fazer três dias, para que mais pessoas possam ir, muita gente tem pedido para ir, que seja sexta, sábado e domingo, a gente vai fazer assim, e a gente, e com isso também diminui o preço, fica mais acessível, a gente tem conseguido negociar agora melhores, olha como é que é a vida, a gente conseguiu, graças a termos feito tantos spas, nós estamos conseguindo nas pousadas, nos hotéis, preços mais acessíveis, nós estamos barateando para a gente, dando desconto maior, graças a Deus, então a gente está conseguindo diminuir o preço, estamos fazendo o máximo, para conseguir atingir mais pessoas, e com a graça de Deus vamos conseguir, além disso, no segundo semestre vamos começar a ter retiros abertos, grandes também, que é outra dinâmica, não é espada alma, é retiro de cura interior, são diferentes as propostas, o espada alma é mais profundo, é quase individual, é uma coisa muito pessoal, agora o retiro grande não dá para ser assim, tem que ser uma coisa mais voltada para, para, sabe, uma coisa para o público, é grande, ou seja, não dá para fazer dinâmicas específicas, as dinâmicas mudam, quando você tem muita gente, e você não consegue atender as pessoas, falar com elas assim, de maneira pessoal, então é diferente, a gente não consegue trabalhar no individual, a pessoa mesma no retiro grande, ela tem que trabalhar ela mesma, a sua espiritualidade, a sua cura, então a gente está trabalhando dessa maneira, tentando fazer os dois modelos de retiros, e com a graça de Deus vamos conseguir, em setembro temos nossa viagem para São Giovanni Rotondo, para a Itália, vamos fazer toda a viagem pela Assis, Cássia, vários lugares, São Giovanni Rotondo, do Padre Pio, Medjugorje, nós vamos para Nossa Senhora, Medjugorje, estamos, foi difícil fechar, por causa de tantos problemas que estão acontecendo no mundo, as coisas estão muito estranhas no mundo inteiro, questão de preços, de hotéis, de alimentação, mas o operador lá de fora é muito bom, é enorme, então ele conseguiu fechar para a gente, todo um pacote bem bacana, rezem, rezem para que todos os projetos, andem para frente, principalmente o nosso projeto de criarmos o Santuário de São Padre Pio em Bueno Brandão, em Minas Gerais, onde queremos fazer também ali obras sociais, queremos tantos projetos ali dentro que queremos fazer, então que Deus abençoe essa obra, que não é nossa, que não pertence a nós, que se for da vontade de Deus, tudo isso vai acontecer, né? Amém. Amém. Amém.